A agrofloresta é quando a gente une o componente florestal com o componente agrícola, tá? Então, existem várias formas de você fazer agrofloresta. E nem toda agrofloresta produz em abundância. Nem toda agrofloresta é orgânica. Então, se a gente tiver apenas uma árvore, apenas uma cultivar alguma planta florestal, e outras culturas, por exemplo, do ciclo curto, já é considerado uma agrofloresta. Mas nem toda agrofloresta produz em abundância. Então, e nem toda agrofloresta utiliza dos princípios da floresta, certo? Existe, pode haver esse consórcio entre plantas florestais, plantas agrícolas ou também produção animal, mas nem toda agrofloresta, nem toda agrofloresta produz em abundância e nem toda agrofloresta é orgânica, tá? É orgânica. Por quê? Porque tem algumas agroflorestas que as pessoas utilizam veneno, utilizam NPK, utilizam RANDAP, tá? Então, essas agroflorestas aí não são orgânicas, tá? Basicamente, nós temos aí sistemas, por exemplo, como o ILPF, que é considerado como uma agrofloresta, mas não trabalha os processos e os princípios de uma floresta. A única coisa que vai estar trabalhando ali é como componente florestal, apenas as fileiras de eucalipto, apenas as fileiras de mogno, de forma bem simplificada, tá? E isso são tecnologias... Isso são tecnologias viabilizando a maior sustentabilidade para produções em larga escala, tá? Então, não é porque é em larga escala que você precisa plantar só eucalipto e pasto, não, tá? É possível você produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área. Então, aqui nós entendemos um pouquinho do que é a agrofloresta para a gente poder avançar e saber como você pode produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área. E aí E aí E aí E aí